As pessoas ficam ótimas quando estão bronzeadas, a pele fica mais brilhante, cobre as manchas e ajuda a destacar as roupas coloridas. Pode ser uma tarefa difícil conseguir o bronzeado certo. Existem os raios ultravioletas para se preocupar, o bronzeado alaranjado esquisito para evitar e marquinhas de biquíni para considerar. Com um pouco de conhecimento e planejamento, você pode superar esses obstáculos e conseguir o bronzeado que espera. Siga estes simples passos para conseguir aquele corpo dourado em pouco tempo. Escolha sua fonte de raios UV. Para um bronzeado ultravioleta, nada é melhor do que um bom e velho sol. Se o tempo e as nuvens não permitirem, câmaras de bronzeamento também são eficientes. Uma alternativa que serve durante o ano todo para manter sua pele levemente dourada. Faça tudo com moderação. Uma pele linda pode acabar parecendo couro se você ficar no forno por muito tempo. Hidrate a pele. Pele bem hidratada vai bronzear melhor do que pele ressecada. Antes de você se bronzear, prepare a pele com o seguinte. No chuveiro, faça uma esfoliação para remover as células mortas com a ajuda de uma esponja, uma toalha grossa ou um creme esfoliante. Hidrate a pele com uma loção contendo sódio PCA. É um componente que existe naturalmente na pele humana e ajuda a manter a saúde da epiderme e funciona tirando a umidade do ar. Aplique filtro solar no nível certo para sua pele. Se você tiver pele clara, use uma loção com um fator mais alto do que se tiver pele escura. Não importa qual seu tipo de pele ou quanto creme você usou. Use sempre um filtro solar com um fator mínimo de 15. Se você pretende ficar na água, use um protetor solar que não se desfaça nela ou reaplique após o banho. Na dúvida, use o protetor de acordo com o recomendado no rótulo. Use protetor labial junto com filtro solar. Idealmente, aplique o protetor na sombra e por 20 a 25 minutos antes de ir para o sol. Se você notar vermelhidão na pele, saia do sol. Você já queimou e continuar vai piorar o estrago. Use as roupas certas. A menos que você queira marquinhas de biquíni desenhadas, use o mesmo biquíni que vai usar durante sua estadia na praia. Usar o mesmo biquíni marcará corretamente a pele. Fique sem biquíni se conseguir. A melhor coisa que marquinhas mínimas é ficar totalmente sem marquinhas. Encontre seu lugar ao sol. Você pode tomar sol no quintal, na praia ou em qualquer lugar que pegue sol. Você não precisa de muito mais do que seu protetor solar, água e uma cadeira de praia ou toalha. Posicione a cadeira ou toalha onde o sol vai bater diretamente. Proteja os olhos. Eles também podem se queimar. Para se bronzear, é melhor usar um buné ou deixar os olhos fechados do que usar óculos de sol. A luz branca do sol no nervo óptico estimula o hipotálamo, que causa a produção da melanina, levando a um bronzeado mais profundo. Hidrate-se. Lembre-se de beber muita água. Pule na piscina para se refrescar algumas vezes também. Não se preocupe. Isso não vai estragar seu bronzeado. Não se esqueça de reaplicar o protetor solar depois. Depois que se bronzear, faça uma hidratação na pele. Use uma loção à base de aloe vera para hidratar e aliviar a pele. O aloe vera também evitará que sua pele descasque e fique ressecada. Esqueça o sol. Se você tiver a pele muito clara, se queimar fácil ou quiser minimizar os riscos da saúde, o bronzeamento natural e as camas de bronzeamento artificial podem ser a escolha errada. Ao tentar se bronzear naturalmente com uma pele sensível, você só se dará conta do estrago depois que ele estiver feito. Existem vários cremes autobronzeadores de inúmeras marcas que dão uma corzinha leve ao seu corpo. Aplique a loção ou o spray de acordo com as instruções, tomando cuidado para cobrir toda a pele. As melhores loções não são comodogênicas, ou seja, elas vão deixar a sua pele respirar. A menos que você tenha braços incrivelmente compridos, você vai precisar da ajuda de um amigo para passar loção bronzeadora nas costas. Livre-se das inibições. Vá a um salão de bronzeamento e deixe que eles façam isso para você. Em apenas alguns minutos, eles vão aplicar profissionalmente um creme bronzeador em todo o seu corpo. Leia o rótulo. Antes de gastar seu dinheiro, leia os comentários sobre os produtos e sobre os serviços de autobronzeamento. Tome cuidado com noções que o deixam laranja. Curtiu as dicas? Então deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal para mais dicas infalíveis como essa. Tome cuidado com noção e deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal para mais dicas.